Achei Achei Jogue o mundo para trazer todas as coisas do seu país Achei 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 E minha rainha é louca. E minha rainha é louca. E minha rainha é louca. O chão do chão pra ele tá na minha noite o calo tá E se é a maneira que eu sei roubar E se é roubar o meu outro botão E se é roubar o meu outro botão E se é a maneira que eu sei roubar E se é roubar o meu outro botão E se é a maneira que eu sei roubar E se é a maneira que eu sei roubar Claro, oi, chico Claro, oi Deu a meia-noite, meus irmãos Doze horas já bateu Deu a meia-noite, meus irmãos Deu a meia-noite, meus irmãos Deu a meia-noite, meu irmão Deu a meia-noite, meus irmãos 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 É boa noite, beijo Paroui Paroui E por amor ele morreu numa capela Tua batina foi lavada com ele E por amor ele morreu numa capela Tua batina foi lavada com ele E as tantas almas que levaram pra igreja da Calorra Ele é Exu Alarum E as tantas almas que levaram pra igreja da Calorra Ele é Exu Alarum 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 Esse mar que é de ser o chão Aonde eu moro a chancarroa É morador do seu portão Aonde eu moro a chancarroa É morador do seu portão Eu tô na sede aonde é que você mora Eu quero falar com você Eu tô na sede aonde é que você mora Eu quero falar com você Eu tô na sede aonde é que você mora É sem poder dar Eu vou na casa que eu não te peguei Eu tô na sede aonde é que você mora Eu tô na sede aonde é que você mora Eu tô na sede aonde é que você mora Eu quero falar com você Eu quero falar com você, mas ela mora sem te proteger Eu vou agradar que seu não se pegue em mim Mas ela mora sem te proteger Eu vou agradar que seu não se pegue em mim Parou isso! Parou isso! 17, 17! Ela só trabalha com 17 punhados Eu não morro aqui e aquela mulher aqui que com meu pai dizem que a dona setinha vai Pro olho brilho, a mãe morrer aqui Que com meu pai dizem que a dona setinha vai Onde é sete, sete, sete Na sol trabalha do dezessete Vem lá, em flor ouro queira Vem lá, em torno de banho Vem lá, em flor ouro queira Vem lá, em torno de banho Vem lá, em torno de banho O que é que é o rei? Claro isso! Ah, oi! Aroes! 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 A sua carruagem é toda negra, seu cocheiro traz um tridente dourado. A sua carruagem é toda negra, seu cocheiro traz um tridente dourado. Mas ela é a senhora dos sete namorados. Mas ela é a minha partida, a linha da nossa senhora dos sete namorados. A sua carruagem é toda negra, seu cocheiro traz um tridente dourado. Mas ela é a senhora dos sete namorados. A sua carruagem é toda negra, seu cocheiro traz um tridente dourado. A sua carruagem é toda negra, seu cocheiro traz um tridente dourado. Vá, oi! Vá, oi! Vá, oi! Sabe?! Joveu o moro para lhe ver o seu amigo Tevando lá estava correndo perigo Torrei o moro para lhe ver o seu amigo Eu tô tirando a lava, morrendo ferro E uma noite, dez, more e festa, meu Senhor E na vida da bocada, o povo da igreja mexe E uma noite, dez, more e festa, meu Senhor E na vida da bocada, o povo da igreja mexe E eu tô conhecendo meus amigos E eu tô comendo a lava, morrendo ferro E uma noite, dez, more e festa, meu Senhor E na vida da bocada, o povo da igreja mexe E uma noite, dez, more e festa, meu Senhor E na vida da bocada, o povo da igreja mexe E uma noite, dez, more e festa, meu Senhor E na vida da bocada, o povo da igreja mexe E uma noite, dez, more e festa, meu Senhor E na vida da bocada, o povo da igreja mexe E uma noite, dez, more e festa, meu Senhor E uma noite, dez, more e festa, meu Senhor E uma noite, dez, more e festa, meu Senhor Para a minha armadura sweet Só deixa mal pra ele adivinar Sim, para a minha igual hate É meu demais pra ele adivinar Já tem de mal pra ele Char-no herde Já tem de mal pra ele adivinar Agora táOx!! Olha o malandro, o malandro morre, mas o alvo aqui, que não se encontrou Olha o malandro, não pode fazer o amor, não pode fazer o amor Aqui é o amor, não tem salvação, aqui é o malandro, aqui é o malandro Aqui é o amor, não tem salvação E eu vim no morro sem arra, tá? Chegou no morro sem arra, tá? Se tiver maraculita um pouquinho Chegando porro de aracanilho 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 Prontos de aracanilho Chegando porro de aracanilho Chegando porro de aracanilho Mas ele vem se dá de novo no jacaré Mas ele vem se dá de novo no jacaré Já me venceram no pé e a de Eu me venceram no pé Mas ele vem se dá de novo no jacaré Já me venceram no louco no jacaré Olha o eixo Ouroá, ouroá Ouroá mas ele é dono da rua Ouroá, ouroá Ouroá, ouroá Ouroá mas ele é dono da rua Ouroá que espreteu as suas fadas E com a cabeça a verdade ao roá Quem não é grato, não é grata Ele vai abertar, ele não vai Onde a gente tem uma dor Onde a gente vai receber o chão Onde a gente vai receber o chão Onde a gente vai receber o chão Onde a gente vai jogar o chão Onde a gente vai jogar o chão É morar todo o tempo pra não Onde a gente vai jogar o chão É morar todo o tempo pra não Onde a gente vai receber o chão 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 Meu amante é meu chão A gente vai receber o chão que honra que a sua morada que relative progred arrives que closes israelira a carga que Tsipa Essa porteira é firme, ela tem dono de quem é Quem toma conta da porteira é um homem Essa porteira é firme, ela tem dono de quem é Quem toma conta da porteira é um homem e uma mulher Essa mulher é uma mulher, ela tem dono de quem é Esse homem é uma mulher, ela tem dono de quem é Esse homem é uma mulher, ela tem dono de quem é Quem toma conta da porteira é um homem e uma mulher, ela tem dono de quem é Quem toma conta da porteira é um homem e uma mulher, ela tem dono de quem é É uma homenagem para todo mundo brincar, e para isso não só brincar, dançar e trabalhar Não quero também, né? Claro isso Claro isso Entrando um pinguinho de sal, por favor Um pinguinho de sal Uma tampinha de garrafa de sal Digo Cabaré, cabaré Matar uma mulher Cabaré, cabaré Matar uma mulher A CIDADE NO BRASIL Pereta, 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 pereta. Pereta, pereta, pereta. Pereta, 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 pereta. Pereta, 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 pereta. Pereta, 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 pereta. Pereta, pereta, pereta. Pereta, pereta. Pereta, pereta. Pereta, pereta.